A SUFRAMA tem um novo superintendente, Gustavo Igrejas, que era diretora de Junto, vai assumir o cargo interinamente. Tomás Nogueira pediu demissão no último dia 27 de outubro. A mudança foi anunciada hoje em uma reunião com servidores da SUFRAMA em Brasília, pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Bordes. Neste fim de ano, a Polícia Militar começa a Operação Papai Noel para reforçar a segurança no centro da capital. Seu Raimundo trabalha no centro e já foi assaltado três vezes. Duas vezes roubaram esses cachorrinhos aqui e uma vez roubaram minha bolsa com celular e uns pertence. Este vendedor também passa o dia no centro trabalhando e conta o que já viu. Tinha dois rapazes que estavam telefonando aqui, ligando, e o rapaz veio dali, apareceu do nada, chegou, botou uma faca no pescoço para o rapaz e fez ele entregar o celular. E ele entregou o celular para ele, porque com a faca no pescoço, né? Aqui no centro, toda hora se rouba bolsa, celular, é o que tiver, principalmente mulher. Dentro das seis da manhã até a hora que eu vou embora, sete horas da noite. O Everaldo precisa passar por aqui todos os dias na hora de voltar para casa. Quando chegamos aqui, muitas vezes somos abordados elementos que não respeitam idosos, nada. Eles querem saber de roubar mesmo, assaltam dentro dos ônibus, celulares e tudo. Um dos lugares mais perigosos do centro é a parada de ônibus próximo à Praça da Matriz, principalmente no horário de voltar para casa. Segundo a Polícia Militar, em todo o centro, cerca de dez ocorrências de roubo são registradas por dia. E é para coibir este tipo de crime que a Polícia Militar começou no último dia 4 de novembro a Operação Papai Noel. A nossa finalidade maior é trazer mais segurança para aqueles que são aqui no centro, para comprar, para fazer pagamentos. Porém, o que realmente interessa para nós é o bem-estar da nossa sociedade. O reforço vai ser feito em todo o centro, com mais atenção nas principais avenidas, onde o fluxo de pessoas é maior. Para a Isete, mais tranquilidade para trabalhar. Para a gente que trabalha aqui, é melhor, com a Polícia por perto. O reforço deve se estender para toda a área comercial da capital, até meados de janeiro. A polícia prendeu um homem com munições, joias e 5 mil reais. O dinheiro seria do tráfico de drogas. As investigações começaram há dois meses. Aldemir Gomes da Silva, de 26 anos, foi preso em casa, na comunidade Ismael Aziz, zona norte de Manaus. Com ele, foram encontradas munições, joias, além de 5 mil reais em dinheiro. Ele ameaçava toda a população local. E a população tinha muito medo de fazer denúncias contra ele. Então, nós iniciamos a investigação e ontem tivemos a oportunidade de prendê-lo no momento que ele havia recolhido o dinheiro do tráfico de drogas. E também foi encontrado com munições. Demos voz de prisão para ele e foi levado até a delegacia, a DEPRE, e ali fizemos todo o procedimento para encaminhá-lo ao presídio. Aldemir já tinha mandado de prisão contra ele por conta de um homicídio. Agora, vai responder também por porte de munições e tráfico de drogas. Agora o esporte. Mulheres dão o show de bola no campeonato amazonense de futsal feminino-adulto, realizado aqui na capital. Preparo físico, habilidade com a bola e jogo de cintura. As meninas do futsal mostram que o esporte não é só para homens. A disputa entre Santa Eteuvina e Estrela do Norte foi acirrada. Torcida não faltou. Estrela! Estou muito desempenhada. As meninas estão se forçando e eu creio que elas vão fazer o gol daqui para o final. Estrela do Norte! E não é porque são mulheres que deixam a desejar no futebol. Se o assunto é bola, elas entendem e muito. O placar ficou em 1x1. Estrela do Norte continua como líder do campeonato com 10 pontos e Santa Eteuvina em segundo com 8. O resultado de hoje foi um resultado que a gente esperava. Não veio os 3 pontos, mas mantém a liderança da gente na competição. Esperamos trabalhar mais forte, seguir para o próximo jogo, conquistar mais 3 pontos e seguir na liderança. Infelizmente nós no final sofremos um empate, mas entramos com o seguimento de cada vez mais buscar a vitória. Infelizmente nós não soubemos fazer os gols para sair com essa vitória. A habilidade de Tatiana Pedroso foi essencial para o resultado da partida. A gente se preparou bastante, desde janeiro que a gente está jogando, aí a gente tem entrosamento também que a gente joga por aí, mas é isso aí. Essa foi a quarta rodada classificatória para as quartas de final do Campeonato Amazonense de Futsal Feminino Adulto. Estrela do Norte! A seguir preso tem ataque de fúria e agride o investigador na delegacia de Iranduba. E ainda no dia da língua portuguesa, como as crianças aprendem o idioma e se divertem. Já, já!